Primeiro compasso Camila Meia peçana de três cordas Na quinta casa Início Compasso número um Dedo dois, terceira corda, segunda casa Dedo três Terceira corda Na quinta casa Compasso um Um Dois Sexta corda solta Quinta corda presa na segunda Sol, la, si, re Um Dois Três Um Primeiro compasso Monta uma menor Pode polegar Na quinta casa Tchau 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 Tchau